Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo, vocês estão em tranquilidade, tranquilo, no esquilo? Hoje é sexta-feirazinha, vídeo de jogos grátis, episódio de One Piece, sempre muito bom e muito florido, né? Jogos grátis quem não gosta, hoje vamos falar de alguns joguinhos aí que estão 0800, estão entrando 0800, algumas demoszinhas, alguns brindezinhos até. Vamos comentar hoje sobre esses jogos aí que estão aí 0800 para você poder jogar e curtir a sua vida na sessão da tarde. Então você já sabe, ah só para lembrar aqui também, que está tendo aí uma chance de você ganhar um mini sorteio do Oddworld e do Outriders, tá? Então acesse o meu link na descrição para você participar, é bem fácil, bem rápido, não perca aí para você concorrer, né? 0800 também você pode ter a chance de ganhar, é mole mole no sacode. Então puxa um pouquinho aqui do lado e vamos falar dos joguinhos que estão 0800 essa semana aí. Vamos começar nos PCs como sempre, nós temos um jogo chamado Bloody Harvest 3. Esse jogo ele está gratuito lá no Indie Gala, vou deixar o link aí na descrição para você pegar. E você vai estar economizando mais ou menos uns 40 reais, porque ele está nessa faixa de preço aí, 38 reais na Steam. Então né, é uma economia boa, embora o jogo seja fora da Steam. Esse jogo ele é bem levinho aí, então ele vai rodar em quase qualquer tipo de PC, tá? Tipo, ele é bem leve mesmo. E aqui é um jogo de side-scrolling bem hardcore e bastante frenético. Você vai ter tipo série de armas diferentes, você vai ter inimigos spawnando às vezes a todo momento ali, né? E você vai ter várias arenas, são mais ou menos umas 25 arenas, onde você tem que enfrentar esses inimigos. Você tem um arsenal de armas, você tem a variedade ali. Então é um jogo bem interessantezinho, tá? Ele possui realmente uma boa variação de inimigos, são mais de 30 diferentes inimigos aí, tá? Locais que vão mudando bastante os levels. Pode ser um jogo bem divertido ainda mais, né? Economizando 40 reais que você poderia comprar ele aí na Steam, ele está saindo 0,800. Um jogo bem divertido e a galera que jogou também na Steam, inclusive, elogia aí o jogo bastantinho. Ele é bem legalzinho. Indo em sequência na Steam, nós temos um jogo que está lançando agora essa semana, gratuito, que é o Smash Legends. Esse jogo, se eu não me engano, ele já estava nos mobiles e agora ele está vindo aí para o PC também para a galera jogar. É um jogo que eu, particularmente, ainda não joguei, mas a galera elogia bastante. Ele tem gráficos bem bonitinhos, ele tem personagens ali com habilidades e formas de jogar diferentes. Num jogo que você joga 3 vs 3. Ele mistura mais ou menos tipo Smash Bros, só que ele não é side-scrolling meio que Smash Bros, tem mais uma visão meio isométrica ali. Então ele tem esse diferencial, é um jogo que a galera elogia e fala que é mega divertido. Então está 0,800 aí e eu vou testar ele porque eu achei os gráficos. Eu adoro esses gráficos em cartão assim, eu achei da hora. Outro jogo aí também 0,800 lançando na Steam é o The Little Red Lie. Esse jogo aqui, ele é um jogo de side-scrolling, de exploração e mistura também com bastante terror. Aqui conta a história da avó da garotinha que tinha falecido, que na verdade é a avó que foi comida por um lobo da história ali do Chapeuzinho Vermelho. E você tem uma história, um approach totalmente ali bem bizarro dos contos de fada com um tema mais ali adulto, um pouco mais ali voltado para os gêneros de terror. É um jogo bem levinho também, bonitinho, pode ser bem interessante para a galera que curte esses jogos de side-scrolling aí com uma boa exploração. É um jogo bem curtinho aí, mas pode ser bem divertido e 0,800 pode valer bem a pena aí a experiência com este Rueguito. E em sequência nós temos os jogos da Epic Game que essa semana está bom, está finalmente bom. Eles estão dando mais de só um jogo, né? Antigamente estava dando só um e agora teremos com essa e com a próxima semana cinco jogos para você pegar. Desta semana que estão gratuitos são os jogos que eu falei no último vídeo, que é a trilogia dos jogos Deponia, que você tem um jogo de point and click, cartoon com ótimos gráficos e uma ótima narrativa, ótimos personagens. Um jogo aí que ganhou vários prêmios aí justamente pela forma como ele conta a sua história. É muito legal, muito divertido e vale bastante a pena. É um dos melhores jogos aí, o melhor dessa semana no caso da Epic. Nós temos outro jogo do mesmo estilo, que é o The Pillars, que é um jogo que conta também uma cidade construindo uma catedral para poder ali sair da pobreza e conta toda a trama de cada personagem, é um jogo bem mais pesado, assim, com um tema bem mais adulto e baseado no livro, inclusive. Também é um jogo bem orientado a história, diálogos, escolhas. Então também está aí o The Pillars. E temos o último que é o The First Tree, onde você vai passar junto com uma raposa num cenário aberto de meio walking simulator, meio tipo journey, exploração, onde você tem cenários bonitos, amplos ali, e que você está à procura do seu filhotinho e você vai navegando pela natureza aí, feliz da vida. Então são esses três jogos aí que estão 0800 na Epic. Inclusive, eu acho que esses jogos aí rodam bem tranquilos também em computadores fracos, e que pode ser uma boa opção para a galera que não tem um PC gamer, mas quer jogar um joguinho 0800 aí, pode rodar tranquilos, tranquilos. E trocando, né, aí na quinta-feira nós vamos trocar os joguinhos que estão 0800, onde vão entrar dois jogos. Um dele é o maravilhoso Alien Isolation. Muito legal que esse jogo está de graça. É um jogo ali de horror, sobrevivência, tenso para um caramba. O melhor jogo do Alien que você vai encontrar na sua vida, porque esse jogo é muito bem feito. A inteligência artificial do Alien é muito boa, a atmosfera do jogo é muito interessante. Você tem um Alien que às vezes, tipo, ele sai do lugar, sabe que você está ali, mas ele sai do lugar para ver você saindo e te pegar. Então é umas paradas muito loucas, é realmente um inteligência artificial e uma atmosfera que dá muito medo. Usem fralda para jogar esse jogo, porque é tenso, meu amigo. Então ele vai estar 0800 aí a partir da semana que vem, dia 22. Junto com o Alien Isolation, temos um Hand of Fate 2, um jogo de tabuleiro, um pouco diferente, porque você vai ter um jogo de tabuleiro, onde você vai ter escolhas, onde você pode, tipo, conseguir suprimentos. É tipo um cara narrando, e aí você vai fazendo as suas escolhas de acordo com as cartas que você vai pegando, e consequentemente, suas escolhas podem te levar a um combate. E aí o jogo muda de perspectiva totalmente de um jogo de tabuleiro, onde você entra realmente no combate, controlando o personagem e lutando meio no estilo hack and slash ali. Então é um jogo com duas mecânicas diferentes, interessante, tá? Que também vai estar junto com o Alien Isolation aí, 0800 para você pegar. Feliz da vida, alegria de viver. Beleza! Indo aqui agora para aí os consoles. Lembrando que a partir do dia 19 de abril, estamos pertinhos, faltam três dias, você vai poder resgatar aí 0800, sem precisar de play, sem precisar de nada, o Horizon Zero Dawn. No Free Play Days, está tendo uma série de jogos que estão grátis, inclusive 10 jogos que estão de graça, que eu já mencionei em vários vídeos passados, e consequentemente, vai entrar aí nesse mês 0800, o Horizon Zero Dawn para você jogar. Horizon Zero Dawn é um título excelente, ou talvez um dos melhores, ou o melhor jogo que foi dado de graça, assim, no Free Play Days, tá? Um jogo de mundo aberto, onde você vai controlar a personagem Eloy, você tem mecânicas de upgrade do personagem, de habilidade, você pode fazer upgrade, você tem stealth, você tem mecânicas de combate, e o mundo onde está habitado por criaturas aí, que são robóticas, meio dinossaurescas aí, você vai enfrentá-las, você tem toda uma história, uma trama por trás do que está acontecendo, obviamente, e é um jogo muito pomposo, muito bom, vale a pena pegar, pega, sei lá, velho, nem, como eu falei da última vez, eu acho que dá para você pegar, mesmo se você não tiver Playstation, cria uma conta na PSN, pega e deixa lá, você não sabe o dia de amanhã, vai que você tenha aí um dia um PS4, PS5, para você jogar, vale a pena, então, pega. E tivemos hoje aí o evento no Resident Evil Village, onde terámos acesso a demo aí do jogo, para você poder jogar, então, vou revelar aqui as datas, outra coisa que eu quero falar é que também, você pode resgatar um avatar aí, que eles estão dando, em homenagem ao Resident Evil Village, é esse código que está aí na tela, eu acho que esse código, pelo que eu vi, é ilimitado, então, você pode pegar aí, nas contas que você tiver, qualquer pessoa aí pode tentar pegar, tá, e aí, nos consoles de PS4 e no PS5, nos consoles da Sony, a demo vai ter um acesso antecipado, então, você vai ter uma demo, que vai ser no dia 17 de abril, que vai se passar no vilarejo, são acho que meia hora de demo, se eu não me engano, tá, e vai estar disponível a partir das nove horas, só que, fique bem atento, anotem aí, por isso que eu estou falando agora, porque essa demo vai ter limite de oito horas só, então, a partir das nove horas, você vai poder jogar, tá, mas, você vai ter até cinco da manhã para jogar, se você não, se perder esse período, já era, você não vai poder jogar, e aí, dia 24 de abril, também vai ter a demo, que vai se passar no castelo, a partir das 21 horas também, por oito horas, onde você vai poder jogar, e aí, no dia primeiro de maio, vai ter essas duas partes da demo, vilarejo e castelo, em todas as outras plataformas, inclusive, PC, Xbox, não sei se vai se repetir no play, eu acho que também vai, então, você vai ter acesso a demo aí, completa do vilarejo e castelo, então, vale a pena, inclusive, vale muito a pena, pelo fato de que você vai poder, aí, conferir a dublagem do jogo, que ela vai estar dublada, finalmente, a primeira vez teremos aí, totalmente dublado, o Resident Evil, vai ser maravilhoso ver, então, eu quero ver bastante isso, então, temos acesso a essas demonstrações aí, e meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, muito obrigado pela view, é nóis, um beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, e fui!